Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você é novo, nova aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na TV Saúde Quanto, nós temos aqui um... Semanalmente eu respondo uma pergunta voltada para autoconhecimento, autocura, física quântica, lei da atração, autotransformação, ou seja, aquilo que impulsiona a sua vida para um novo patamar. Então, se você tiver uma pergunta, quem sabe você queira deixar aí ao final do vídeo. E eu peço sempre que você também, se você gostar do conteúdo, você curta, compartilhe, porque nós estamos no momento de ampliar notícias boas, coisas boas que ajudem as pessoas a se conectarem a valores de verdade, as suas virtudes, a entenderem que a transformação do mundo inicia por uma profunda transformação interior. E o que a gente proporciona são conteúdos que inspiram você nesse caminho. A pergunta de hoje, na verdade, eu vou responder a duas mães que estão trazendo questionamentos em relação a crianças, né? A crianças. Então é muito comum as pessoas entrarem em contato comigo quando crianças têm algum problema de saúde, enfim. E aí, essas perguntas são muito interessantes e certamente serão úteis para vocês, porque, de qualquer forma, nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos. Então, ter esses conhecimentos contribui de alguma forma para que a gente propague e possa conduzir melhor a nossa relação com as crianças. Então, a primeira pergunta é a da Cláudia. Eu vou resumir, na verdade, porque ela está com uma criança que tem algumas questões aí de saúde, de dermatite, né? Mas a pergunta central é, como faço minha filha de quatro anos ter esse poder de pensamento para se curar, né? Então, e a outra pergunta é da Jaqueline, que eu vou sintetizar aqui. Ela gostaria de saber como trabalhar crenças com as crianças. Ela tem preocupações, por exemplo, de colocar crenças limitantes em relação ao dinheiro e aí ela quer saber como criar uma atitude positiva de forma que a criança possa se espelhar nisso. Então, a grande questão que eu digo sempre para os pais é o seguinte, quando as crianças trazem um problema de saúde, a primeira coisa que eu digo é o foco não deve ser a criança, deve ser os pais, tá? Então, a coisa que eu oriento, por exemplo, é fazer uma constelação familiar, que vai, a constelação familiar vai trazer uma visão sistêmica, né? Porque a criança, ela faz parte de um grande sistema do qual nós fazemos parte também e que nós temos inúmeros antepassados. Há vida, há uma inteligência natural nos sistemas familiares que estão nos impulsionando para evoluir. Então, em algumas circunstâncias, se alguém passou, algum antepassado, passou por um processo de exclusão, ou seja, existiu alguma relação conflituosa, algum sofrimento que não foi resolvido nas gerações passadas, é comum que isso reverbere nas novas gerações, porque na compreensão que nós trazemos da saúde quântica, cada ser humano traz o bastão da cura, da autocura, e aí ele reverbera quanticamente para as gerações passadas e para as gerações futuras, epigeneticamente, isso se mostra quando a gente se cura, a gente cria uma propagação de genes mais favoráveis, a gente elimina muitas vezes padrões de doenças que repetem-se através de muitas gerações passadas. Então, o que os pais devem fazer primeiro é cuidar de si, cuidar da relação, ou seja, se fortalecer enquanto relação, porque a criança é um espelho. Hoje, com a descoberta dos neurônios, espelho, mostra exatamente que são neurônios que entram em ressonância com o ambiente predominante. Então, a criança, ela já nasce, geneticamente, ela já é programada em função da relação que os pais têm durante a gravidez. Então, ela já nasce com a propensão para se adaptar àquele ambiente, para que ela possa ser integrada, ser um ambiente de paz, ser um ambiente de estressante, ela vem trazendo um conteúdo que é exatamente, que responde àquela realidade. Então, a primeira coisa que eu diria, tanto para a Cláudia, como para a Jaqueline, é que busquem dentro de você. Se você está querendo, por exemplo, fortalecer o sistema imunológico da sua filha, procure naturalmente, a Cláudia trouxe aqui que já tem uma alimentação saudável, então busque essa questão dessa alimentação, fortalecer a questão da alimentação saudável, dos hábitos saudáveis em casa, mas não é só hábito alimentar. Hoje, a ciência mostra que as pessoas, muitas vezes, muito saudáveis, que se alimentam muito bem, às vezes estão com doenças graves, porque às vezes é o padrão energético, é o padrão dominante, é a qualidade da relação afetiva emocional. E busquem resolver também as suas questões afetivas com seus pais, porque o que acontece é que a relação mais importante que mobiliza a nossa vida é a relação com os nossos pais. E quando essas relações estão mal resolvidas, nós terminamos propagando isso para o nosso sistema familiar atual. Então, busque a cura, busque a cura do sistema anterior, busque trocar com os seus maridos, respectivos maridos, aí no caso vocês fizeram essas perguntas, é exatamente buscar uma compreensão maior, buscar essa cura de cada um, buscar entender esse sistema. E aí a constelação familiar é muito importante para isso, porque o que você interiormente se transforma, você reverbera para a criança. Então, a criança, ela termina, através dos neurônios espelho, ela termina reproduzindo, modelando o comportamento predominante dos pais. Então, a primeira coisa, claro, tenha atenção em ter uma boa alimentação. Agora, o sistema de crença, por exemplo, a Jacqueline está preocupada com a questão da relação com o dinheiro, então, é a sua relação com o dinheiro que você tem que qualificar. Então, tem que fazer uma varredura aí, tudo que é crença negativa sobre o dinheiro, porque a criança, ela vai ser um espelho seu, ou seja, à medida que você se desgarre de qualquer tipo de crença limitante, aquelas crenças, dinheiro não é coisa de Deus, dinheiro é coisa suja, dinheiro não atrai amigo. A pessoa que tem qualquer tipo de crença negativa em relação ao dinheiro, o que acontece? Quando o dinheiro chega na mão dela, o dinheiro é um intruso, ela vai arrumar um jeito de botar o dinheiro fora, entende? E dinheiro, gente, é energia. Os seres humanos é que têm valores humanos, dinheiro não tem valor humano. Então, você tem que fortalecer os seus valores para que você não sinta nenhuma ameaça, o dinheiro não pode ser uma ameaça para você. Porque se você é uma pessoa boa, é uma pessoa íntegra, o dinheiro na sua mão, você vai fazer maravilhas. Você vai cuidar da sua saúde, você vai investir no seu conhecimento, na sua educação, você vai investir na educação dos seus filhos, você vai investir na qualidade da sua alimentação, ou seja, você pode fazer o bem, você pode construir uma universidade, ou seja, ensinando coisas boas, você pode ter tanta coisa para ser feita com dinheiro, que quando as pessoas são íntegras, elas botam dinheiro para prosperar e gerar benefícios para si próprios, é natural, você invista primeiro em você, cuide primeiro de você, e aí você propaga o que é bom para as outras pessoas. Então, é muito importante vocês entenderem que as crianças, elas são um reflexo do sistema. E se uma doença está acontecendo, se a criança traz alguma doença, claro, no caso da Cláudia, que ela já está buscando a homeopatia, busca as medicinas naturais, busca o conhecimento, mas busque, sobretudo, o autoconhecimento. Busque entender a doença de uma criança como uma oportunidade solucionativa do sistema no nível mais profundo. Então, primeiro, cuide da sua relação com o seu marido, busque compreender a relação sua e do seu marido com os seus pais, ou seja, busca exatamente essa qualificação para você entender o que é que você está, de alguma forma, projetando, o que é que essa criança está trazendo como oportunidade. Fique tranquila, porque tudo se transforma em oportunidade. Então, é importante também entender que o seu estado de tranquilidade, a criança reverbera muito o estado interior dos pais. Então, sair da ansiedade, trazer a autoconfiança, trazer essa perspectiva daquilo que está acontecendo, tem algo bom ali para ser aprendido, que vai contribuir com a sua evolução. Porque esse estado interior de confiança, de segurança, de olhar sempre para a solução, em vez de ficar preocupada, porque às vezes as mães entram no estado de ansiedade, termina comprometendo a criança, fragilizando a criança, porque a criança termina espelhando aquele comportamento ansioso, preocupado da mãe. Então, a primeira coisa é relaxar e dizer, o melhor está para vir, e eu vou agora cuidar de mim, eu vou investir no meu conhecimento, no meu autoconhecimento, porque eu sei que isso automaticamente será reverberado nos meus filhos. E você fazendo isso com segurança, com confiança, você vai trazer essa base afetiva forte, que vai fortalecer naturalmente a saúde física e emocional dos seus filhos. Se você gostou, deixe aí o seu like, deixe também o seu comentário, é sempre muito importante, eu estou sempre lendo os comentários, deixe a sua pergunta, que quem sabe eu estarei respondendo na nossa próxima TV Saúde Conta. E lembre de compartilhar com as pessoas do seu convívio, porque aqui nesse canal você tem conteúdos muito expressivos em todas as áreas do conhecimento voltado para o empoderamento humano, para que você possa se transformar em uma pessoa cada dia melhor, mais empoderada, mais feliz e senhor e senhora do seu destino. Grande abraço e até a próxima TV Saúde Conta. Lembrando que nós estamos passando com o curso de coaching quântico em algumas cidades, estamos no final dessa jornada desse ano e quem sabe a gente possa se encontrar pessoalmente em um desses cursos por aí. Um grande abraço e até a próxima TV. Até lá.